O mundo e o país, em particular, vivem um momento único, assombrado onde a espécie humana corre seríssimos riscos, o que requer e exige de todos os cidadãos, sem exceção, o cumprimento escrupuloso das medidas de prevenção e combates à Covid-19. O inimigo com o qual lutamos é invisível, de perigosidade altíssima e, para mais, ainda não tem cura, o que justifica o confinamento do professor, deputado, pedreiro, eletricista, juiz, governante, músico, procurador, político, general e de todas as outras pessoas, independentemente da sua qualificação. Com vista a evitar, no máximo possível, o alastramento da pandemia e as graves consequências que lhe são associadas, consultado o Conselho da República e ouvida a Assembleia Nacional, nos termos dos poderes que lhe são conferidos pela Constituição da República de Angola, declaro o estado de emergência que entre em vigor às zero horas do dia 27 de março do corrente ano. Nós, Forças de Defesa e Segurança, estaremos sempre firmes e prontos, posicionados na linha da frente, para cumprir em primeira instância e fazer cumprir a lei e as ordens do Comandante em Chefe das Forças Armadas Angolanas. Comandante em Chefe! Forças Armadas Angola Forças Armadas Angola